Oi, pessoal! Hoje estou aqui com a presença ilustre, Rafa Alundi, já conhecido do nosso canal, para falar de quê? De glúteo! MITO! Eu vou conversar com vocês sobre a minha estratégia, estratégia que eu adotei por mais ou menos dois meses, que me deu um resultado bem legal, pelo menos foi o que disseram. Bom, se você tem interesse nesse tema, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e também deixe aqui nos comentários como é que você faz no seu treino de glúteo. Nunca não! Vamos lá! Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, gente. A primeira coisa que a gente tem que pensar a nível de treinamento é o quanto de volume de treino eu faço. O que é volume de treino? Quantidade de exercícios e quantidade de séries. Então, se eu fizer cinco exercícios para glúteo, em três séries cada um, eu tive 15 séries no total, beleza? Então, isso é o que é mais importante para a hipertrofia muscular. Só que durante muito tempo a gente acreditou que depois de um treino intenso, eu precisaria descansar aquela musculatura para depois realizar um novo treino. Isso não deixa de ser verdade, só que talvez esse dano muscular, que seria importante para a hipertrofia, né? Porque toda vez que você faz um treino, você tem um mínimo de dano no músculo. E na regeneração do tecido, é que existe uma migração de células satélites para aquela região para aumentar o tamanho do músculo e aumentar o número de mil fibrilos. Esse era o princípio básico do treinamento e a gente sempre acreditou nisso. Então, agora é importante eu fazer um treino, gerar um dano, recuperar para fazer um novo treino de novo e assim sucessivamente até gerar hipertrofia. Só que novos dados, novas referências, novas evidências têm mostrado que talvez esse dano muscular nem seja tão importante assim. Ele é só uma consequência do treino. Porque o mais importante é você gerar uma relação onde a síntese proteica supera a degradação proteica. O que significa isso? Eu preciso ter um consumo de proteínas, óbvio, mas o treino é importante para aumentar a síntese. Então, eu fiz um treino, ele aumenta a síntese, especialmente naquela região. A ingestão de proteína vai fazer com que a minha síntese seja maior do que a minha degradação e, consequentemente, eu vou gerar hipertrofia. Então, esse é o ponto principal. Existem várias formas de você chegar nesse ponto. E o que é mais importante é que eu não preciso de um volume de treino tão grande. Ou seja, eu não preciso fazer muitas séries ou muitos exercícios para já gerar um estímulo de síntese. Então, o que alguns pesquisadores começaram a pensar? Bom, se eu não preciso ter um volume muito grande de treino, e eu já sei que o volume semanal é a principal variável, se eu distribuir esse volume ao longo da semana, ou seja, se eu não fizer só 5 exercícios de glúten, um dia descansar 3, 4, 5 dias e depois repetir de novo, se eu distribuir isso ao longo da semana inteira, será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Não sei. E alguns estudos foram conduzidos para tentar entender um pouquinho essa mecânica e não houve diferença estatística entre os grupos. Ou seja, o grupo que treinou glúten uma vez na semana ou o grupo que treinou um exercíciozinho de glúten divididos ao longo da semana. Só para deixar claro, os estudos não usaram glúten, mas é só uma tela. Usaram outras musculaturas. Quem usou glúten foi a gente. A gente usou glúten no nosso estudo de casa, no meu piloto aqui, a minha bombaia. E como os estudos mostraram que não haveria diferença e que os dois foram tão efetivos quanto, o que essas coisas mostram para a gente? Que eu tenho várias possibilidades e estratégias de treinamento. Eu não preciso me apegar a só uma. Eu não preciso ficar preso naquele conceito antigo de que eu tenho que treinar num dia e descansar vários outros. Que foi o que eu sempre falei aqui no canal, porque até então a ciência dizia isso. Isso é novo. A gente não está aberto ao novo. Para quem que vale a pena testar essa estratégia de treinar determinada musculatura? No meu caso foi glúte, mas poderia ter sido qualquer outra, todos os dias. Ou então, de repente, fazer um treino de corpo inteiro em todos os dias. Na verdade, o que a gente acabou fazendo foi dando ênfase no membro inferior. Os estudos usam o corpo inteiro ou só um determinado equipamento por dia. Mas o que a gente fez foi dar ênfase no membro inferior e pensar especificamente no glúteo para a divisão dos treinamentos. Mas sim, para quem isso é interessante? Eu gosto de pensar que talvez para pessoas treinadas, por servir como um novo estímulo, uma nova possibilidade de treino, já que a gente sabe que você seguir sempre a mesma estrutura vai fazer com que o seu corpo se adapte. Então, quando você muda o estímulo, isso pode ser interessante. Eu gosto de usar essas novas estratégias, essas novas evidências, especialmente para quem é treinado ou para um porém. para aquelas pessoas que realmente não conseguem chegar nem próximo da falha, ou seja, estão longe de fazer um treino intenso. Embora muitas vezes até achem que estão fazendo ou não estão. Eu, como personal, percebo. Estou ali do lado, vejo, sei que a pessoa conseguiria fazer mais. Então, são as duas opções que eu tenho tentado utilizar essa nova estratégia. As globais, amigos, sempre se ferram. É isso? Ou não, né? No caso, foi ótimo para mim. No caso, foi ótimo? Foi ótimo. Se ferram porque poderia não ter dado certo, mas tudo bem. Mas a gente não sabia o que ia acontecer. E que bom que deu certo. Mas assim, a ideia é tentar trazer aquilo que os estudos fazem e ir aplicando aqui na prática aos poucos e vendo efetivamente o que a gente consegue de resultado. Então, hoje, o que eu acredito é que sim, para pessoas treinadas pode ser uma estratégia e para pessoas que talvez não estejam tão treinadas assim, moderadamente treinadas, mas que não chegam tanto na falha, não conseguem fazer um treino tão intenso com aquele senso de esforço que eu gostaria. Justamente porque nessa estratégia, bem ou mal, você acaba conseguindo aumentar o volume semanal. E a minha experiência, né? Da pessoa que fez isso. Se eu tiver que fazer cinco exercícios de glúteo no mesmo dia, quando chega lá no quarto, quinto, eu já estou de saco cheio, já estou cansada, já não vou fazer tão bem. Já está sob efeito de fadiga, ou seja, a construtora não consegue render tanto. É, mas dividindo, fazendo um exercício por dia, eu sei que eu vou dar o meu melhor naquele dia e talvez por isso eu tenha tido um resultado interessante. Mas o mais importante é deixar claro que é uma estratégia, não é a única, não é a melhor. Se você, como eu, já treina há muito tempo, estagnou nos resultados, quer tirar seu corpo da zona de conforto, vale a pena você testar, estar aberta a essas possibilidades. O que é engraçado, até no nosso estudo de caso aqui pessoal, é que a maior parte dos estudos que fez isso sugeriu que isso faria com que a pessoa tivesse menos dor muscular. Para algumas pessoas isso não é bom. Por quê? Porque muitas mulheres, em especial, não sei se é o caso de vocês meninas, mas muitas mulheres gostam de sentir aquela dorzinha de treino. Então, até na minha cabeça eu penso, talvez se a mulher não estiver satisfeita, isso possa não ser muito bom. Mas na nossa experiência, não foi isso que aconteceu não. A Carla ficou dolorida de vento. Eu estava dolorida sempre, todos os dias. Uma dor administrável, fazia liberação, fazia um alongamento melhorável, mas estava sempre dolorida. Se você gosta de sentir dor, também pode ser uma possibilidade para você. É, engraçado que foi diferente do que acontece nos estudos. É por isso que eu sempre gosto de trazer o que existe de teoria, e juntar com a prática, observar realmente o que acontece. Gente, eu convenci, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu convenci Rafael Lund, que sempre fala para personagens, que tem cursos para personagens, a fazer uma lista VIP exclusiva para não profissionais. Para pessoas que, assim como vocês que acompanham aqui o canal, querem saber todas as novidades sobre treinamento, eventualmente sobre nutrição, suplementação, alguma coisinha assim, mas que essa informação tem que ser de qualidade, baseada em ciência e também unindo a prática de um expert, que para quem não sabe, o personal dela vai ser, o que é o Ana Paz, a Rafa Lund. Se você quer fazer parte dessa lista, eu vou deixar o link aqui embaixo, é exclusivo, toda semana ele vai mandar conteúdo, vai mandar vídeo, vai esclarecer dúvida, então participe, já pode deixar aqui nos comentários quais dúvidas vocês têm sobre treinamento, pode deixar sobre tudo que ao longo da semana a gente vai tentando responder lá. É só para quem está inscrito na lista, então, porque eu realmente quero saber quem tem interesse nesse tipo de assunto, que é um assunto que não vai ser tão técnico para profissionais, mas que vai, assim, né, vai tentar abranger o treinamento de uma forma bem diferente do que normalmente é passado por aí, de forma superficial e tal. Quero me aprofundar um pouquinho para quem realmente quer entender sobre isso. Então, ó, só para quem tem interesse de verdade no tema e não quer resposta pronta para tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos. Vou dar aquela andada para frente para você no braço é maior. Tchau.